Até lá a gente vai botar umas 10 babás, não é? Vai botar umas 10 almas secas Ô Marajane, ó, criança nem pensar Agora é sexo de vez em quando, pra relaxar Então tá, você vai ter que botar uma camisinha Que ontem me deu uma preguiça de levantar pra tomar aquela pílula Ô Marajane, camisinha não vai dar, sabe? Me deu uma preguiça de botar pra lavar Ô meu Deus Mas olha, fica assim ansiosa, não? Olha só, pensei uma cor bem boa, bem diferente Diga aí, meu lindo que foi Eu vou andar dormidinha, porque essa conversa me deixou com cansaço, com preguiça É, dormir é bom O problema de dormir é que depois dá um trabalho pra acordar Bom, nós não poderíamos acabar essa entrevista com o Gil Caetano Sem falar no homem mais influente do Brasil João Gilberto Eu pedi uma influência tremenda de João Gilberto Porque eu fui pra Bahia trabalhar numa casa, não é, meu? De cozinheira Cheguei lá, eles começaram como eles falam É axé babá, axé babá Axé babá Quando vi era eu babá de Joãozinho Meu colega no ginásio Me disse assim Caetano, você que gosta de loucura Você que lá no Irapuru Pra ouvir um cara Aqui eu tenho um disco Que o cara canta tudo A orquestra vai pro lado, ele vai pro outro Tudo desafinado Agora o Joãozinho era um menino muito exigente Chorava como que era o dia inteiro Aquilo cuim, 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 cuim Pra calar o menino Pra calar o chocalho Tinha que ser afinado Mas tá aí duro Eu falei pra ele, mas não é de ser afinado Afinar o contrário É super afinado Ele falou, você tá brincando Cui, cuim, 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 cuim Quer dizer, João Gilberto me influenciou demais Porque me influenciou a ir embora daquela casa E sair da Bahia Quando eu vi Chega de Saudade Na rádio Bahia Aí eu senti aquele choque profundo Aquela coisa saindo do rádio Liguei pra rádio Uma coisa, não tinha telefone lá em casa Eu fui no bar de Manolo Procurei Quem é aquele rapaz que tocou tal hora assim assim A voz de João me põe numa posição Um programa legal Só não vê quem já morreu Quem já mudou de canal Aprendeu que se deu mal Mortou mal pra lá de mal E voltou para o legal Agora que esse programa vai pegar fogo Porque toda terça-feira Mesmo quando tem programa legal Acontece aqui no Pelô a Benção Que começa numa missa católica Mas depois, como tudo na Bahia Acaba em samba, reggae, afoxé, merenga O pessoal vem à igreja, reza um pouco O dever vem e vem e curtir o pagode Vem pegar o namorado Água penta Depois vem tomar um cravinho Vem e curtir o reggae E depois, quem sabe, uma namoradinha legal Nem vença nem santo Aqui é curtir É curtição, só curtição Esse é o Araqueto Sou o primeiro que colocou a percussão na tomada E aumentou o volume Acho que a gente tem que conservar As nossas raízes A nossa pureza Mas a gente tem que evoluir Parodiando o Wilson Nodur Ele sentiu que os eletrônicos Foram feitos para os africanos Eu concordo plenamente com ele Para ter tanta música boa no Carnaval da Bahia Ou melhor, o ano inteiro Deve ter gente que fica fazendo essas músicas o tempo todo, né? Então, aqui tem algumas dessas pessoas Os compositores mais atuantes no Carnaval da Bahia O Tom e Matéria O Ciro, Trindade Ali o Rumens Confetti E o Tatal Fala aí para o pessoal Qual é uma das suas músicas assim? É um auê E encontra você Você se acha lindo, Tony? É, eu tenho uma lindeza assim Eu tomo só Todo dia normalzinho Você anda assim, todo lindo? Eu gosto de andar assim, meu irmão Eu trabalho como segurança E também faço minhas músicas, né? Antes de ser segurança, eu já cantava Eu quero fazer que você não fique triste, sou eu Você falou, se eu quiser eu faço uma música aqui agora Então vamos ver Essa é só é bom mesmo Mendo da Bahia Está no alto achar Nós temos o que? Colégio na casal E aí? Gravando o programa legal Programa legal Programa legal Programa legal Existe uma polêmica aqui na Bahia Muita gente acha que a música daqui deve permanecer pura Fiel Negócio de raízes Outros não Acho que deve misturar tudo Eu prefiro um do rock Ou uma casquinha de limão Você encontra tudo Você encontra do rock'n'roll ao afro Isso na maior autenticidade E a música tem que ter essa mistura mesmo Esse tempero Essa auxiliario não tem que botar guitarra Tem que misturar com isso Com o som daquilo O som que vem de outro lugar Mas acho que não Essa questão da pureza da música Me remete a uma questão anterior Anterior mesmo a questão da negritude dos negros na Bahia Sim, porque os negros só foram chamados de negros Por causa da branquitude dos brancos Não é? Do que tange a questão anterior Não é? A questão da melanina Ou melhor, da falta de melanina na pele Me perdi Foi mesmo que o senhor perguntou? Bom, não importa o que o senhor perguntou Porque na Bahia a resposta é sempre a mesma Não há mais lugar mais pra purismo Nem mesmo a gente poderá sobreviver Se considerar que a música de um tom Tem que ser só esse tipo de coisa Eu sou negão Aquilo que o pessoal jogou fora Eu coloquei dentro do caldeirão Misturei e dei esse efeito aí que você ouve Eu sou negão É uma música altamente mestiça Meu coração é a liberdade Lá no fundo do samba reggae Existe a marcha rancho Estrela da alva E no céu dispõe É uma terra cheia de artistas Eu já não aguento mais O negro segura a cabeça Com a mão e chora Diga aí, alaguento Sentindo a falta do rei Eu acho que a música baiana Está samba reggaeando o mundo O David Byrne foi uma pessoa Que pra mim abriu muitos horizontes Só mulheres ficarão a esperança A planta do seu sexo Você abrirá a rapa Essa é a Daniela Mercury Ela podia até nascer em Santa Catarina Mas não, ela é baiana Ela é uma branca de alma negra O pessoal diz assim Que eu sou a neguinha mais branquinha da Bahia Um sonho meu era ser preta Pra sair no Ilê Porque no Ilê só sai negra Não, não me abandone Para ser baiano não tem jeito Você tem que aprender de pequeno O Carlinhos Brown é criador do bloco Vai Quem Vem Formado só por meninos do Gandial Pequeno O Carlinhos é da minha mãe E Brown é do mundo A Bahia respeita muito as suas origens Mas ela quer sair muito desse folclore Que todo baiano tem que ser santo Que todo baiano é lento A gente não quer mais isso A gente quer ser pop Baiano quer ser pop Para curtir toda a musicalidade da Bahia Só mesmo sendo baiano E qualquer um pode ser baiano Se você é paulista, mineiro e cabixaba E não está aproveitando a vida como devia Basta responder as perguntinhas Que faremos no decorrer deste bloco Mande suas cartinhas com as respostas Mas não se apresse As primeiras 50 cartinhas que chegaram Já estão totalmente desclassificadas Porque quem se apressa Não tem vocação para ser baiano E atenção, primeira perguntinha Qual a cor do cabelo branco de Dorival Caymmi? Me ensina a falar uma coisa em baiano E qualquer um agir É uma coisa Sabe aquele jeitinho de baiano? Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu A Bahia está imunda A Bahia está imunda Gostei, tá melhor Por que vocês todos falam assim? Vocês estudaram todo mundo no mesmo colégio? Como é que aprendeu? Eu estou no colo igual Como é que a carioca tem de telefone? Carioca? Alô O que é que a baiana tem que eu não tenho? Tudo é completa Não falta nada A das mulheres mais perfeitas do mundo é a baiana A baiana é... É só mais no pé É melhor isso demais a baiana tem A baiana mexe, mexe Até embaixo Até embaixo Até embaixo Aqui seu guarda Eu quero saber o que é que eu faço Para virar baiana Eu já tirei carteira de identidade baiana Mudei meu nome para Gabriela Já tirei carteira de motorista baiana daqui Entendeu? Para poder fazer baianada à vontade Tirei carteira de trabalho baiana Quer dizer, carteira de descanso baiana O que é que eu tenho que fazer para ser baiana? Eu vou te ensinar a ser baiana agora Vamos tomar uma cervejinha bem gelada Só bater um papo sadio e depois... O que é que o baiano faz que os outros não fazem? Isso é segredo Como é que é que o baiano namora? Eu não sei beijar, eu não sei beijar, não Opa! Esse programa é uma prova de fogo Que faz perder a sua televisão Eu fico e assisto de novo Mas de canal eu não saio não Legal, legal Ai, 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 legal, legal Iamã! Iamã! Não é de hoje que a Bahia lança moda Já em 1738, a cidade de Salvador Teve o primeiro governador gay do mundo Diogo Botelho Iamã! No dia 28 de junho Dia mundial do orgulho gay A Associação dos Gays da Bahia Está em procissão Para depositar flores no túmulo Desta bicha histórica Esse aqui é o Luiz Motch Que é professor de antropologia Na Universidade Federal da Bahia Que é fundador da Associação dos Gays da Bahia Você que descobriu essa história do Diogo Botelho Na verdade, o Diogo Botelho Ele foi o governador da Bahia no século XVII E ele foi denunciado pelo amante dele De ter tido uma vida sexual, homossexual Muito intensa Durante 11 anos Transou com o seu amante E ele, o amante, um descarado Um sem vergonha Denunciou na Inquisição Mas felizmente naquela época Por que ele fez isso? Porque ele estava namorando outro cara? Ele depois casou Como a maioria dos homossexuais hoje em dia São casados Que ainda não podem mostrar a cara Como eu, que sou gay Assumido Me diz uma outra coisa Você acha que aqui na Bahia Tem mais gays que em qualquer outro lugar do mundo? Não, o número de gays no Brasil É mais ou menos equilibrado O IBGE, infelizmente Ainda não fez essa estatística Mas existe no mínimo Se o Brasil tem 150 milhões de pessoas Deve existir no mínimo 15 milhões de homossexuais O que eu acho que acontece É que na Bahia tem menos bichos enrustidos O pessoal aqui libera mais Porque no geral é mais liberado sexualmente E em grande parte a gente deve ao candomblé O painho que aparece na televisão É uma realidade Quer dizer, o candomblé É não discrimina o homossexual Você teve dificuldade de assumir que era gay? Lógico que não Meu pai e minha mãe são também gays Porque aqui em Salvador É proibido discriminar os homossexuais Se alguém me discriminar Eu vou e mando prender Quer dizer que é legal Ser homossexual na Bahia Gente É legal ser homossexual? Olha rapaz Eu acho uma calúnia Dizer que na Bahia tem muito homossexualismo Porque fora meu pai, meus primos e meu irmão Não tem nenhum vira-folha na família não Isso é preconceito Preconceito, viu? Isso é porque o baiano não tá alegre Não é porque o indivíduo é alegre Agora expansivo, fresco Gosta de namorar com homens Que vão taxar de homossexual O homossexualismo na Bahia é muito discreto O gay baiano é tão inserido na paisagem Que você quase não percebe que ele existe O único problema é a bola Menina, quando vem a bola É difícil segurar Af, espera! Ô bola safada Vai pro... Vai pro campo, bola Espera! Ô gente, espera! Bola dura Deve estragar toda a unha do pé A bola, gente Quando fosse o problema da bola As bichas baianas passaram despercebidas O Bloco Afro Ilê Aê tem 18 anos E o maior sucesso da Bahia Ai meu Deus, eu sou doido pra entrar por Ilê Mas não sei se o vovô vai deixar O vovô é o fundador do bloco Ô vovô, é verdade que pra entrar pro bloco Tem que ser negro retido mesmo? Não Essa história é porque o bloco é um bloco da liberdade De um bairro que tem 400 mil pessoas De maioria negra Então é natural que o pessoal da liberdade saia no bloco, né? Nem só de negritude vive a Bahia Aqui é a praia de Estela Mares Jetskis, surf e sofás de areia fazem a festa E quem vem aqui é o baiano branco Sou louco pra entrar pra esse bloco Tem um amor enorme por esse bloco do Ilê Rapaz, o negócio é ser de alguém que tinha presente E você ia estar, inclusive, até com a roupa aí Não sei como você conseguiu, mas você ia estar com a roupa aí Eu consegui emprestado Agora o pessoal vai pedir sua carteirinha Se você não tiver carteirinha, né? A carteira é difícil Todo mundo vem pra praia, ainda mais pro Padang É, sofá, telão na praia Tem alguma coisa mágica É muita prodigia Bem exótico Ô, meu irmão, em nome de nossa amizade de tantos anos Você sabe uma cor que eu tenho por esse bloco? Não dá pra você falar com o vovô Pra me arrumar uma carteirinha pra eu entrar pra esse bloco, não Rapaz, vamos lá com ele aí Pra ver o que conseguiu, mas na terra pra você Não, faça isso, eu pago depois com a cara Jefferson Rapaz, nós fundamos o Ilê aí Que nós tínhamos necessidade de fazer um bloco Pra que a negrada tivesse uma participação maior no carnaval Porque a participação da negrada no carnaval baiano Era só como um bigorrilho e beduíno Quer dizer, você puxava a corda e carregava alegoria Por incrível que pareça, não existe racino na Bahia Diz que o nego é feio, o nego é ruim, o nego perde A gente diz na música, o nego é cheiroso, o nego é lindo Eu sou branco assim, mas minha alma é preta Faz pra mim Você vai fazer tudo que o preto sabe fazer Sem dançar Olha, eu sei cantar igual o Luiz Alastrong Olha Não pode Por causa de que? Tu és branco? Eu sou branco assim, mas minha alma é preta Pretinha Você tá dizendo que por dentro é tudo negro, mas não é Pois é Não é Mas tem que ser preto pra entrar Não, tem que ser Rapaz, eu vou dar pra você, hein Não cabe um pouquinho de sol, entendeu? Mais um pouquinho de sol Mas olha só É porque eu tô branco assim, porque eu não tenho da praia Eu vou te mostrar Olha aqui Tudo preto por baixo Sou uma branca de alma negra Eu sou um branco de alma negra Sou uma branca de alma negra Sou um branco de alma negra Essa cultura afro-negola me deixa com uma energia muito positiva Esse negócio de ser branco tá me deixando com uma energia muito negativa Epa Fiquei preto Fiquei preto Fiquei preto Fiquei preto Fiquei preto Fiquei preto Estamos aqui num lugar interessantíssimo na ladeira do Pelô É um bar frequentado exclusivamente por personagens de Jorge Amado Não é? Aqui temos Gabriela, Tieta, os Capitães de Areia E aqui no cantinho, nada mais, nada menos que seu Nassib É verdade, seu Nassib, que esse bar é frequentado apenas por personagens de Jorge Amado, sem exceção É, mais ou menos Ô Nijinho Nijinho, vem cá O Nijinho foi criado pelo Jorge pra entrar no Terenza Batista Mas ele foi cortado porque o Jorge Amado não conseguiu desenvolver ele inteiro Como ele ocupa pouco espaço, nós deixamos ele por aí Tão pensando em arrumar pra ele uma colocação no novo livro do João Baldo Ué, o personagens de João Baldo pode entrar nesse bar? Do João Baldo pode, porque com o João Baldo nós temos convênio O sincretismo religioso na Bahia não veio só das religiões africanas pra igreja católica O Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral da Capitania Hereditária da Bahia Quando veio da Europa, ele que era branco, católico, trouxe seu pai de santo Seu guru era um negão que jogou os busos pra ele lá em Portugal e disse que vir pra Bahia ia ser um programa legal Essa igreja que nós estamos é uma igreja linda, que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Preto É majestosa, bela, é a catedral da raça negra A Bahia tem sua religião própria Eu conheço um padre que me disse uma vez, assim, conversando comigo Ele disse assim, você sabe que eu sou de Oxum O senhor acha que é possível conciliar as duas religiões? Não, é... a religião católica é a religião católica E a crença lá no candomblé é outra coisa Eu sou filho de Oxóssi Eu sou de Tempo Cunhaçã e dou valor a meu anjo de guarda Todos os orixás e a aldeia do Cabo Meu santo é irmão já Nossa Senhora que é a mãe de Jesus, é o máximo, né? É o máximo É o máximo Nossa Senhora Eu também acho que Nossa Senhora é o máximo A mãe de santo, América Cabral do terreiro Oia Caloiá, tem filhos, mas não só filhos de santo Filhos mesmo, de religiões diferentes Entre eles, o padre Clóvis e o Antônio, que é o grande do seu terreiro A família dela é a prova de que não importa a religião, no fundo, somos todos irmãos Porque ele dizia que quando crescesse, ele ia ser compositor padre Porque ele foi criado dentro do candomblé Não batendo coro, não dançando, não dando orixá Mas com todo respeito Minha irmã era crente, era protestante, né? Eu sou do candomblé, o Clóvis é padre jesuíta Eu sou filho de Oxum com Xangô Saravá, mãe Ai, amém Deus te abençoe, meu irmão Deus te abençoe, meu Deus nos abençoe Oh, como foi o dia lá no serviço? Ela trabalha como quem, irmão? Leixo? Ave Maria, desfaxei que foi uma loucura Eu também, eu vi cada coisa cabeluda lá no confessionário Cada pecado, minha irmã, que até Deus duvida Ave Maria, acabei de lembrar de um pecado deste tamanho que eu tenho que lhe confessar Mas agora, depois do expediente É coisa grave, irmão Tem que lhe confessar, foi um negão Um negão, ai meu Deus do céu Que negão é aquele que Deus mandou pra me atentar Um Deus de ébago Uma coisa, já fiz tudo Tentei fazer a cabeça dele pra ele se separar Porque é casado, não é? Fiz tudo pra se separar daquela mejeira Mas não consigo, o que eu faço, irmão? Você vai fazer o seguinte, você vai rezar dois terços Cinco, ave Maria Vinte, salve, rainha Toma um banho de água fria Agora mudando um pouco de religião, irmão Eu tô com uma fiel aí Que aliás, não é muito fiel assim A mulher casada, anda dando muito em cima de mim Fiz pra mim assim Padre Aleixo Só tá tão bonito hoje Padre Aleixo Você sabe que eu não posso ver um rabo de saia Ô irmã, queria que você... Ô irmã Regininha Me faz um favor Me faz um trabalho Me manda essa mulher pro quinto dos infernos Ô desculpa, São Francisco Hare Krishna 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 Hare Vamos, crianças, jantar Que seu pai já está na mesa E se vocês comprarem esse livrinho da mamãe A mamãe dá sobremesa Pode dar qualquer coisa, não importa quanto O que interessa mesmo é o gesto, né? Principalmente o gesto do dinheirinho na mão da mamãe Vamos? Oremos para pedir o perdão de Deus Que ele não volte sua ira terrível E sua espada de fogo Contra esses infiéis da minha família Que não temem o açoite inclemente do Todo-Poderoso Ai, ai Amém A senhora Progamentei Suba Na cara do chato Legal é gozador De olho De bob e alto E no tela Espectador Peraí pelo final E agora No começo do programa a gente falou que tudo já havia sido dito sobre a Bahia Mas como ninguém entendeu nada a gente já repetia tudo de novo Agora que a gente já falou tudo de novo e vocês continuam sem entender nada Nós vamos explicar outra vez Só que com a música Preste bastante atenção Que a letra é muito fácil Para entender a Bahia Não precisa explicar São dois passos para lá Dois passinhos para cá Para se entender a Bahia Precisa entender que cada prato Cada ingrediente tem o seu orixá Por exemplo, esse prato aqui Isso aqui não é só uma mistura de vários ingredientes É uma mistura de vários orixás Por exemplo, né O Omei, que é o orixá do camarão seco O Oxanã, que é o orixá do sirimole Não é? O Loco, que é o orixá da pimenta O Oxim, que é o orixá do feijão O Oxente, que é o orixá da macaxeira E o Willi, que é o orixá do porro micrônio E o negrume, o negrume Da raça que zumbá Melanina africana Negra preta, grande punta E emmanjá, divindade bacana Olha aí, para entender a Bahia Você precisa primeiro entender o carnaval A gente passa três dias descansando Porque o resto do ano é aquela loucura Agora nesses três dias A gente se arrebenta de tanto descansar Outra coisa também muito importante Para o entendimento da Bahia É que os doces também têm o seu orixá Por exemplo, o orixá da cocada, que é magô Da canjica, que é malaô Do quindim, que é oba Bom, e todos esses, não é? São da corte de Exubabão Que é o orixá do colesterol Vai entender a Bahia Não precisa respirar São dois passos pra lá Dois passinhos pra cá Neguinho chegou lá E pula Nação negra Soberona Para o outro Tancamon Na tumba Egito Sobreguiça e Naná Não precisa respirar Não precisa respirar São dois passos pra lá Dois passinhos pra cá Vai entender a Bahia Não precisa respirar São dois passos pra cá São dois passos pra lá Dois passinhos pra cá Pra entender a Bahia Não precisa respirar São dois passos pra lá Dois passinhos pra cá Pra entender a Bahia Não precisa respirar E assim, a Bahia Não precisa respirar Não precisa respirar Então é isso Deixinho A CIDADE NO BRASIL